Olha bem, olha aqui gente, pra vocês verem como a natureza surpreende a gente Deixa eu dar uma lavadinha nela, ok? Olha aqui gente, com que que pareça Olha o tamanho da raiz dessa estaca Aqui, eu deixei ela na areia aqui, igual vocês viram aqui Só que hoje eu fui pegar e ela tá super enraizada, ela enraizou até demais Do Youtube, eu sou o Edson Silva Mais uma vez eu trago pra vocês aqui esse vídeo E desde já, eu quero pedir pra vocês, meus amigos aí Que tem canais, que não tem também, ou que entendem da área Pra fazer um comentário sobre essa planta aqui, sobre o que eu vou mostrar Muito comentário nesse vídeo, gente, porque Um negócio que eu vou deixar aqui pra vocês, eu vou mostrar E eu tô acostumado a fazer estaquia E é coisa que só a natureza mesmo surpreende a gente Essa estaquia aqui, gente Bom, essa estaquia aqui, é uma estaquia da manga Palmer Aqui gente Então eu quero mostrar pra vocês Essa bifurcação dela, ó Isso aqui, ó Nós vamos primeiramente Quero ensinar pra vocês a fazer essa estaquia E mostrar o motivo que eu tô fazendo nesse vídeo Eu quero cortar aqui, ó Tá vendo? Esse nozinho eu quero deixar ele Eu não vou raspar ele Eu quero tá retirando aqui Folhas, né? Gente, tá vendo esse brotinho tão bonito que essa manga soltou? Eu quero arrancar Eu quero ver o que que vai dar mais E... Vamos arrancar mais algumas folhas Mas eu quero arrancar as folhas de cima Que as folhas que são... É... É a desidrata mais fácil Com mais facilidade Então eu quero arrancar pra nós As folhas de cima Ok Ficando assim, gente Tem mais uma folha aqui pra sair Eu quero fazer esta estaquia, gente Na areia Vou cortar aqui Cortar aqui Ok, tá do jeito que eu quero Tá vendo? Essa aqui é a estaca da manga palma Esse brotinho Esse nozinho aqui, gente Que você está vendo Eu não vou tirar ele, ó Eu quero só dar uma raspadinha Muito de levinho nele Só pra ele pegar, gente O hormônio que eu vou passar nele aqui agora Só pra ele pegar um pouquinho do hormônio Nós vamos enraizar essa estaca na areia Já já eu vou falar pra vocês o motivo Desse vídeo de hoje Ok? Aqui Aqui, gente Agora Nós vamos pro... Pro... Pro mistério que eu quero que você comenta Por favor Você que está vendo meu vídeo aí E se você sabe Comenta É... O que aconteceu aqui, ó O que aconteceu Que eu estou acostumado a fazer estaca Mas eu ainda Fui pego de surpresa hoje Pela natureza Eu não tinha visto isso Essa estaca aqui, ó Que está dentro da areia É... Eu já ranquei ela Mas por que você arrancou essa estaca? Eu ranquei essa estaca Antes de mostrar pra vocês Eu ranquei ela Mas eu ranquei ela, gente Era exatamente pra me jogar fora Porque... Essa estaca Ela deve ter aqui Mais de 70 dias Aqui, ó Ela está do jeito que eu cortei Aqui em cima Vocês podem ver aqui, ó Não soltou nenhum bruto Todas as estacas que eu faço A primeira coisa que vem nela É a brotação Ela brota Pode observar aqui pra mim, ó Por isso que eu quero que vocês comentem E me ajudem a desvendar isso aí Por que aconteceu isso? Eu tenho essa estaca aqui de manga palma Eu já até ranquei ela Eu sei o resultado dela Porém, o que aconteceu, gente? Eu ranquei ela pra me jogar fora Eu já vou arrancar Ela está na areia É um estaca de manga Tirar essa... Vou tirar essa... Essa muda aqui Pra vocês verem, gente O que é mais fácil É até eu derramar Essa areia É isso É isso aqui É o mistério Que eu queria mostrar pra vocês Olha aqui, gente Uma estaca Que não deu nenhum bruto Olha bem Olha aqui, gente Pra vocês verem Como a natureza Surpreende a gente Deixa eu dar uma lavadinha Nela, ok? Olha aqui, gente Com o que que pareça Olha o tamanho da raiz Dessa estaca Mas essa estaca Ela deve ter Ela deve ter uns 80 dias Foi porque Na verdade O que que aconteceu? Eu plantei outras estacas Aí eu esqueci essa no canto Aí hoje eu for olhar Que ela não deu nenhum brotinho Tá vendo? Ela não deu nenhum brotinho O que que eu fiz? Falei Ah, vou arrancar essa estaca E jogar fora Que ela não brotou Não aconteceu nada com ela Só Que eu deixei ela na areia Aqui Igual vocês viram aqui Só que hoje Eu fui pegar Ela tá super enraizada Ela enraizou até demais Então, gente Aí vocês colocam No comentário aí Porque a primeira coisa Que eu espero Não estar Depois vinha o enraizamento Ela enraizou muito Eu deixei ela Até a mais do tempo Que era pra ter deixado Vamos fazer o vídeo aí Pra vocês Enraizei exatamente Na areia Igual eu vou fazer Com essa outra estaca Aqui, ó Então, vamos deixar essa aqui Né? Que ela tá enraizada Olha que grossura de raiz Ela passou do tempo Aqui dentro, né? Então Vou fazer com outra estaca Mas vou fazer do mesmo jeito Agora eu vou ficar mais esperto Pra me prestar atenção nisso Porque primeiro Presta atenção na brotação Isso serve até pra você aí Que tá fazendo estaca É prestar atenção nisso Porque eu não tinha visto ainda Uma estaca Dar um tanto de raiz Desse E sem brotar Ela nem brotou Pode olhar aqui Ela tá com a mesma folhinha Que eu cortei Não brotou Nem nada Igual vocês tão vendo E deu esse tanto de raiz Mas ela deve ter Ela tem bastante De tempo, tá gente? Ela tem mais de 60 dias Eu não marquei direito Né? Porque eu não tava contando com ela Pra mim ela tinha morrido Aí foi por isso Que ela ficou esquecida Na areia aqui Agora eu passei aqui Gente O aço endobutírico Vou fazer o seguinte Vou botar com a areia O mesmo lugar Aqui Se a areia de construção Purinha Ela tá molhada Porque tá chovendo bastante Então ela tá só molhada Aqui Filma aqui pra mim Pra mim Aqui gente Ó Agora O que que a gente faz Fura um buraquinho Na areia E vem com a estaca Aqui ó A estaca da Maga Palma Inclusive ontem Um rapaz do Rio de Janeiro Até comentou Que ele tá com a Com o cavalo aí Pra ele fazer um enxerto Da Maga Palma E ele não tem a Maga Palma Se eu tivesse como Eu mandaria pra ele Só que a estaca Não vai chegar lá Porque eu tenho muita Dessa marca em casa Então gente Hoje é isso Eu queria mostrar pra vocês Né? Realmente eu tô surpreendido Com essa estaca aqui Né? Eu gostaria mesmo Que vocês comentassem E eu quero pedir desculpa A vocês desde já Porque hoje Os vizinhos aí Tá meio alegre Então quando eles tão alegres O que que eles fazem? Coloca som alto Né? Eu acredito que no fundo Aí vocês tão ouvindo um som Num volume bem alto Mas no mais é isso gente Eu queria agradecer vocês Eu queria que vocês comentassem Até mesmo pro YouTube Também reconhecer Que eu tô fazendo Pra dar moral Ao meu canal Eu queria que vocês Inscrevessem no meu canal Né? Que eu quero ainda Bater essa meta De 6 mil Tô quase chegando lá Eu espero que com a ajuda De vocês É rapidinho Até no começo Desse mês Até no dia 15 Mais ou menos Eu acredito que eu já bati Esse 6 mil E muito obrigado Por você que assistiu Esse vídeo Deus abençoe A cada um de vocês Obrigado Tchau Tchau